O vento é forte. Eles morreram bem. Por carne! Coloque esses cachorros em trabalho. Senhor do Corno! Por favor, venha para a batalha. O vento é forte. Senhor do Corno! Deixe a batalha começar! O vento será forte. Uma música discordante. Tem mais de um elfo que ele está aqui na região. E a Bretonnia, ao invés de estar em guerra com os caras, está com uma amiguinha. Complicado, viu Bretonnia? Vá! 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 Vamos pegar esse daqui Esse daqui Esse daqui E aqui Agora acho que está ótimo Subterrópole em Luchini Achei que tinha acabado essa onda de Subterrópole Você vai ter um gosto de sangue e sangue como eu faço Você vai ter um gosto de sangue e sangue Nossa, o cara chegou lá em Libra Tem um exército Tinha tanto exército para passar perto Tem que montar um exército aqui atrás Tem que montar um exército aqui atrás E aí Então Tinha 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 Como eu diria, a situação é tensa e dramática Sempre é A situação sempre é tensa e dramática Assim, se eu tivesse colocado mod que melhorasse a guardação de corne Talvez dê tempo para defender ali, mas como a campanha está muito avançada Eu não vou colocar agora que vai sobrevulgar mais ainda Opa Tá, eu vou currar a chagumana, não posso esquecer o nome dele Currar chagumana, currar chagumana Ah, beleza, o curar acende não muda o nome, perfeito Nunca Cadê meus imprestáveis aliados? Irei, por favor! Vários de cor, se juntem ao fim da crise! E está indo. Romangorche por enquanto está sendo a pior parte. Romangorche e Arroz da Floresta Vamos desesperar sempre deles Quem diria que é difícil você brigar com uma facção quando você não tem nenhum arqueiro? Mas o grande livro de Grudges... ... permanece full ... permanece full Mortaridade... Sancho... Bênalti, claro! Escalos para o Escalo! Todos vão perdoar! Senhor Khorne! Não agora! Precisa para a batalha que vem! Ate-me, Slaughter! Rallie para Khorne's banho! Mas agora que eu estou tendo que refazer aqui o do Xandão completo, depois de ele ter batido em 4 Stakes, fica um pouquinho complicado. Desc não. Está você! Bem-vindo para cá! Malgar! Vamos pegar esse cara aqui, finalmente. Precisa sua carne! Slaughter! 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 Made manifest! Ah! Slaughter! Slaughter! Só mais uma cidade, esse cara que já era. Hum... bem para cá... Galo cego! Galo cego! Agora reduziu para 2 full Stakes aqui. Ainda assim não vai ser fácil, mas... Galo cego! É necessário que a gente ganhe essa batalha aqui. Que esse cara está embaçado, velho! É muito exército! Eu já matei muita elite deles, eles estão ripetando o que ainda? Ih, os cara estão de amiguinho de Katai! Toda vez, em toda campanha... Os Zalming fazem amizade com o Helmangorch, cara. Não sei porquê. O cara tem alguma tara com ele, mano. Não sei porquê. Ah não, não dá para pegar esses exércitos da unidade não, Matheus. Esses exércitos da ruína, você não pode recrutar e nem pegar a unidade deles. Se você não tem nem pegar a unidade deles... Ela deixa wrench. Erra! Meu grão, sei! cional. Uma chega. preservar uma pessoa poderosa! Vamos fazer uma baguncinha Nossos segredos Essa vai ficar longe da toa Arqueiras camponesas lutando para morto-vivo Brincadeira hein bicho Você acha bonito isso? Olha lá, olha lá A porra A porra Oh Só queria pausar aqui para enaltecer a minha Capacidade de fazer tomadas cinematográficas Porque no momento que o cara levantou Ele ficou exatamente na frente da lua Da lua ou não? Da lua Exatamente na frente da lua Ficou muito foda tá? Ficou muito foda Eu nunca mais vou fazer isso de novo Posso tentar fazer 30 anos Ficou muito foda Ficou muito foda Ficou muito foda Ficou muito foda Atacad Ficou muito foda Aperte Cidre Qualquer coisa que foi jogada nessa muralha que a gente chuta. O que é isso? Essa animação é muito foda Ela derrubou muita gente lá em baixo Olha lá, olha lá De novo, que beleza Olha lá Eu nem estou subindo infantaria minha aqui na muralha por dois motivos né, porque o portão vai bugar a escada e vice-versa E porque meus uns 590 iam derrubar a gente, agora eles estão derrubando os outros lá em cima É melhor deixar eles brincar Beleza Beleza E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vi né mas não da pra você jogar com o caos se tiver com o mod A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. O seu deus, a do inverno... 1 a 1 hora... 1 a 1 hora... 1 a 1 hora... A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . . Vamos ver o que adversário está hoje? Eu vou fazer o que você está aqui. Todos vão morrer O Skulltrachos ganhou Ainda está um pouco complicado se ele não lê a toda vez sozinha A quantidade mais chata de zampiri Annihilate eles! Eu sei que tem mais um, quer dizer, tem mais dois, eu já estava vendo o reforço, demorou um pouco pra chegar aqui agora, né, por mais dano por segundo parou. Para quecil! Falou! Abre-a-yah! Abre-a-yah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Zumbi do real, meu E aí E aí E aí E aí Por que isso me abaria de todo mundo aqui, socorro E aí Nem sabia que dá para desabilitar isso E aí Ainda não é muito boa, né? Agora a batalha está no modo difícil Parece que nem o queimeu mais Calma aí, na moral Ae, bem melhor, oxi Tem mais uma Crisomorts vindo lá atrás Ae, bem melhor Não é muito Ae, bem melhor Ae, bem melhor Ae, bem melhor Ae, bem melhor Ae 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 Boa O que é isso que eu quero sobreviver aqui? Nossa, quase o resto inteiro mesmo. Eu vou devastar de qualquer forma. Quero dar gosto ainda de ficar com eles. Ia ficar mais difícil deles saírem aqui do mar para a terra. Já que eles querem ficar de pirata. Exalted! We are faster! Vou voltar para cá para repor. Esse aqui já está com a mortalidade, então está seguro da morte. Pode buffar esses caras aqui. E esse daqui. Vou colocar aqui. Vestido mortal para você. Você que acendeu agora. Vamos colocar aqui para reduzir a sua manutenção. Glórias ferramentas de caos. Quem falta. Demônio faz o L. Inclusive esse cara está igual a você. Deixa eu dar uma mudada nele. Não. É isso que não está deixando de escolher a... Preset. Só mudar a cor. Vamos mudar a cor então. Ok. Da nem para ver direito a cor secundária. Nãoficiente. Tá aí, isso aqui tá sinistro. Deixa eu pegar uma arma melhor pra ele aqui né, até agora mais que nunca ele vai precisar. Deixa eu pegar uma arma melhor pra ele. Deixa eu pegar uma arma melhor pra ele. A arma sangrenta é ok também, esse aqui é bom. Coloca esse do Almiscara aqui que vai afetar os inimigos em volta tirando a velocidade deles. Algima sangrenta é interessante, mas acho que vou pegar esses em global. E que mais? Espada da carnificina? Não. Espada da rouba sanidade também não. A armadura pode fundir essas duas aqui. Os dois aqui, vamos ver se fez um item em roxo decente. Vamos ver se fez justamente um item que ninguém consegue usar, velho. Porra, aí complica, né? Ninguém consegue usar esse tipo de item aqui, velho. Dá nem pra fundir. Ah, precisa mudar o nome dele, pô. Ele acendeu com o nome que ele tá agora. Tá de boa. Mas porque... Eu não lembro quem que nomeou, então eu não vou alterar o nome que a opção pediu. É... É, põe o espada da carnificina aqui. Demônio que faz o L. Demônio que faz o L. Hum... Não parece tá tão difícil isso daqui, velho. O problema é que a gente vai lutar em campo aberto, né? Porque elfo não faz muralha. Então vai ser bastante correria. Eu ainda tenho invocação, né? E eu só tenho por esse turno, então eu tenho que aproveitar. Se a gente conseguir ganhar esse daqui, o Skarband tem um espaço mais ou menos livre pra derrubar a galera do rei ali. Por que que tá com tão pouca guardição assim? Foi apelhada? Aparentemente foi. Level 3. Enfim, vamo lá. É, morreria todo mundo se a gente resolvesse tomar esse daqui. O reforço tá de boa. O problema é o exército principal. Reforço a drede. Vamo lá, vamo ver o que a gente consegue fazer. Tá, o que eu tô pensando em fazer? Eu vou levantar esse aqui. E eu vou atacar esses caras do lado de fora. Porque esse daqui, ele vai fazer... esse daqui aparecer como reforço. E pra mim é muito melhor que ele apareça como reforço. Do que eu tenho que ir pra cima dele. Que aí eu posso controlar aonde ele vai chegar. E estou torcendo que ele vai aparecer do meu lado, né? Esperamos. Vamo lá. Então se esse cara vai aparecer aqui, a gente vai vir até aqui. Eu vou só matar esses caras que vão brigar com as dedes. E o resto vai focar em bater no reforço. Vamos. Estou tentando pegar o general ali, claro. Vamo lá. Vamo lá. E. Viva. 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 Ska-Brand, devolvam a Skulls! Nascimento! Sim! Ele fica sambando em volta dela e vai debater O rei dos mortos de morte Amor e do rei dos mortos Antes que a gente faça qualquer coisa aqui Já vim pra cima aqui Vou ver aqui nessa parte que eu vou apanhar Beleza, quando ele foi Beleza, quando ele foi E atos Ele libera Ele continua Descubra-se! Reload-movement! Darn it, steals us! Vivid Destruction! Get him! Destrying the weapons! Hmmmm... Destrying the stars and please... ... ... ... ... ... ... Não, 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 não. Eu acho que não volta mais, deixa eu ver Gostou falar isso que ela voltou? Então Eu vou, eu vou expor É muito Cavaleiro do Falcão Eu vou, eu vou, eu vou... Que ele vai, eu vou, eu vou... Por mais que a gente ganha as pin não vai ter valido a pena não, a gente vai sair muito no prejuízo. É realmente muita gente, velho. É muita flecha para cuidar. Essa função é meu counter, lógico que é. Barra, Barra, Barra! Cabeça, Barra, Barra Mikudas, Barra. Mundial! Estou escolhendo segurar o exército inteiro do que estava ali atrás. Não é suficiente. O penitenciário foi de base. Volta! Volta! Em seguida! O Corde envolve a arma! Para ele! Volta! Volta! Os Escaltadores declinam! A Diolata! Encontra-nos! É até o apelido né Lalo, é muito chato essa facção Realmente Mas é isso ai, pelo menos ele vai atrapalhar um pouco os cara ter que voltar Para não dar reforço Posso? Posso? Não posso, ok Em algum momento eu vou poder Beleza Pode pegar esse aqui É natural que depois que o demônio do faz o L apareça o Boca com a Minta Provavelmente ele vai de como os bebês Daqui a pouco o nosso demônio volta Perdão Tira essa bagaça aqui Tira esse aqui também Eu vou fazer uma prova de recrutamento em Bilbaile aqui, velho Acho que eu vou precisar Eu vou fazer pra outro tem Esse aqui está em 100, então provavelmente Não tem ninguém? Então pega pra mim Vem! Dê-me skulls! Exalted bloodthester Então para de gastar dinheiro aqui que o negócio está apertado, vai 2.500 Exalted bloodthester Exalted bloodthester Exalted bloodthester Exalted bloodthester Inscrei Eu vou pular a sua carne antes que eu aclamo a sua skull. Amém. 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 Sério que eu me matei de lutar aquela batalha. Porque eu ia perder. E agora que eu nem preciso de lutar eu ganho. Então valeu a pena machucar ele. Perfeito. Foi uma derrota calculada. Esse aqui está completamente maluco. Apercentação subterrânea. Não. Obrigado. O cara passou atrás de mim. Não sei nem de onde veio isso. É. Pode colocar esse daqui. Eu vou matar um inimigo. Eu vou matar um inimigo. Eu vou matar um inimigo. Eu acho que já vou ter que fechar alta O cara ia voltar no próximo turno aqui Vamos montando alguma coisa pra brigar com eles Sinceramente, eu acho que é que eu montei o exército errado, gente Pra um demônio chamado Faz o L ou faz a arminha Eu acho que o exército inteiro dele tem que ser minotauro Que é os gados Os gados que dão força pra esse demônio Então eu acho que é isso que foi minha falha Então eu vou pegar dois gados aqui Puta, mas é muito caro recrutar gado no Globão Tá, mas o plano é esse, hein? Mais com dois cavalinhos E aqui, ó Eu acho que eles tiraram o exército que tava aqui mais forte E deixaram a clarinha do rei desprotegida Na verdade eles precisam proteger o Carvalho dos Tempos Vitória encerrada a poucas baixas Perfeito pra mim Pera aí Eu acho que não É, minha guardação tá um pouquinho tensa Não dá pra... Brincar não, velho Vamos voltar aqui Ao invés que eu ganhe aquela batalha ali Eu tenho um exército urbano do lado Que também está full Então... Vamos evitar E aqui pode vir pra... E aqui pode vir pra... E aqui pode vir pra... Vira pra cá E aqui pode vir pra cima E aqui pode vir pra cima E aqui pode vir pra cima Lula, pôr Vira pra cima High-pontor E aí O que é isso? Acontece seu cão! Corne se abençoe como eu tinha feito! Feito com fúria! O Embodimento do medo! O engenharia de medo Acho que você não tem problema para derrubar a cidade aqui não Muitas baixas eu sinceramente acho bem difícil Mas vamos lá lutar para evitar perder tudo isso então Vai pegar a capital dos anões para você ou vai dar para um vassalo? Excelente pergunta cara Não sei se algum vassalo aqui se beneficiaria de ter ela Talvez eu fique com ela para mim Vixe, calma então me liga né pia Vamos lá Eu vou passar por toda a vida! Estou estendendo a ruína da chave! Você quer ir! Você quer ir! Você quer ir! Você quer ir! O que é isso? 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 Descubra! 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 É, acho que é boa! Lord of Chaos! Lord of Chaos! Lord of Chaos! Lord of Chaos! Zlatan! Deixa eu tentar tirar esse carro aqui se você vai acabar morrendo derretendo. Skull se derretendo! Fertil em cada um! Falando em derrotei um... Quase que foi. Falando em ter Janet. Ele foiätérilada de Edith. Algo daárrago. Mão de arrago! Esquireiro. 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 O que é isso? O que é resistente? Não há problema. Explora a destruição. Grande edição. Explora a corrupção. A gente tem um matador aqui, acho que não tem